Bora se ligar nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar 3 dicas infalíveis pra você deixar esse cara implorando por tua atenção. Ele tá dando de gostosão, ele tá achando que ele é o rei da balaxita gata, então se liga aqui nesse vídeo que aqui eu vou te entregar tudo hoje, tudo. Cola aqui até o final, você vai arrebentar, tá? Pra quem não me conhece, Carol Dutra, tô aqui na internet faz um bom tempo falando com vocês, mulheres maravilhosas, empoderando vocês cada vez mais e assim ó, levantando sempre essa autoestima, tá? Nesse vídeo eu vou te explicar uma maneira através das redes sociais, se liga aí, através das redes sociais, pra você mostrar pra esse cara que você superou. Pra mostrar pra esse cara o que ele perdeu, pra ele ter uma noção de quem é você na vida dele. E a gente vai trabalhar com vários gatilhos mentais aqui, coisas até de marketing digital, então você se liga, anota que hoje é babado, hoje eu entrego. Ah, e não se esqueça, vem pra cá, se inscreve aqui no meu canal do YouTube que toda semana tem vídeos inéditos pra você, maravilhosa. Então bora pra cá que eu tô te esperando aí, compartilha com as amigas também. Bom, o negócio é o seguinte, o cara deu aquela sumida e tal e você tá ali, né? Poxa, gostava dele, tem um certo sentimento ainda por ele, mas eu quero meio que superar isso. Só que eu quero, Carol, que ele sinta a mulher que ele perdeu, eu quero que ele veja, que ele reconheça valor em mim, eu quero que ele reconheça a mulher que ele perdeu. Então dá, tá? A gente vai trabalhar com isso agora. Primeira coisa que você vai fazer é postar superação. O que que é isso? Carol, como que eu posso postar superação? Você vai postar as coisas boas que te acontecem na vida. Tudo, tudo que te acontece de bom você vai postar. Desde as mais simples até as mais legais. Então, por exemplo, você vai num café, tomar um café super legal, num lugar bacana. E aí você vai postar, tira uma foto, sabe? Faz umas fotos legais ali do café. Posta. Dali a pouco você vai fazer uma viagem bacana. Posta. Você conseguiu, comprou alguma coisa legal pra você, sei lá, comprou um negócio bacana aí que era importante pra você, que você queria muito. Vai lá e posta. Você foi num lugar super legal com as suas amigas ou você conheceu um lugar novo, seja um museu. Museu é legal, sabe essas coisas assim que falam sobre desenvolvimento aqui, ó, é legal também. Museu. Sei lá, quem mora aqui em São Paulo tem um monte de lugares, pinacoteca, museus. Enfim, na sua cidade também deve ter um monte de lugar legal. Posta que você foi nesses lugares. Aposta que você foi viajar, aposta que você conheceu pessoas novas, isso é importante também. É importante que ele veja que você está conhecendo pessoas novas, que você não tá parada aí na tua casa esperando ele reaparecer, entendeu? Ele te chamar. Por quê? Superação é o quê? Superei tudo isso. Ou seja, não vou ficar aqui sentada esperando uma mensagem sua. Não vou ficar aqui, ó, a ver navios, olhando pro celular o tempo todo, esperando que você vá me chamar pra sair. Não, a minha vida corre. E é isso que você tem que mostrar pra ele. Não só pra ele, mas pra você mesma. Então, poste superação. Poste coisas boas. Quando você posta coisas boas, coisas legais, a pessoa começa a perceber, fala, opa, peraí, tá mudando alguma coisa ali. Que legal, né? Nossa, ela tá viajando, ela tá adquirindo novas coisas, ela tá indo em lugares diferentes. Posta novos amigos, faça novos amigos, comece um novo curso de alguma coisa, posta isso. Tudo que for novo e tudo que for pra você crescer, tudo que é bom pra você, você posta. Mas posta mesmo, viu, gata? Então, coloque todas essas coisas, porque isso vai mostrar pro outro, puxa vida. E, ó, vou te falar, homem se liga muito nisso, tá? Superação, homem se liga em coisas boas, homem gosta de coisas boas. Então, posta, gata. Coisa boa, entendeu? O que aconteceu com você. Quando não, você vai e busca coisas boas pra acontecerem na sua vida. E poste isso, mostre pra ele que você não é aquela mulher que vai ficar esperando, que você não é aquela mulher derrotada, que você não é aquela mulher que foi feita pra ficar esperando o homem aparecer na tua vida, pra te fazer feliz, porque você sabe que a pessoa que vai te fazer feliz é você mesma, entendeu? Então, você posta isso, gata. Posta principalmente coisas legais, assim. Vai em um lugar legal, vai num... Sabe, uma coisa que eu fazia agora, um adendo, uma coisa que eu fazia, assim, sempre quando eu tava solteira, eu ia nos restaurantes legais, nos bares bem legais aqui em São Paulo. Então, eu ia lá. Na época, nem tinha esse negócio de rede social. Mas eu ia lá, tal, aproveitava. Então, vai de vez em quando num lugar bacana, sabe? Junta o dinheirinho ali, vai num lugar bacana pra conhecer pessoas legais, pessoas interessantes. Posta que você tá num lugar massa. Os boys ficam todos de olho nisso, viu, gata? E, ó, às vezes você vai pegar uma lebre e você já pega outra, viu? Carol, quero pegar aquele contatinho, mas o outro já tá de olho. Então, poste sempre superação, sempre que você tá bem, tá? Isso é importante. Outra coisa legal que você pode fazer é buscar redes sociais de pessoas que te inspiram. Por exemplo, aquelas mulheres, sabe? Aquelas mulheres que te inspiram. Aquelas mulheres que deram certo na vida. Mulheres que alcançaram muitas coisas. Ou que já estão em outro patamar, tá? Mas só não vale ficar se comparando a elas, tá certo? Porque não existe isso, tá? Não pode ficar comparando porque elas já estão em outro patamar. Mas, assim, de você olhar uma rede social de uma mulher que você se inspira nela. Que ela tem fotos legais, fotos bonitas. E pode ser de tudo, tá? Pode ser em relação à moda. Pode ser em relação a negócios. Sabe aquela mulher de negócios que gosta de postar as coisas dela? Então, você olha ali a rede social dela e vê umas fotos legais. Uma outra rede social que é super legal chama Pinterest. Você vai lá nessa rede social e busca. Escreve lá, mulheres empoderadas ou mulheres de sucesso. E busca umas fotos que sejam, assim, legais pra você. Faz uma pastinha ali e tira umas fotos parecidas. Ou seja, você vai montar ali na sua rede social algo parecido com essas mulheres que são empoderadas. Essas mulheres que você olha e fala, puxa, que legal, né? Olha que foto legal dessa. Dessa moça nesse café, dessa moça nesse restaurante, dessa moça com essa roupa legal. Dessa viagem dessa outra pessoa. Então, é legal você buscar essas ideias pra você ir montando ali o teu feed. Ali, montando a tua rede social. Por quê? Porque além de você estar melhorando, modificando a tua rede social. Que ele vai olhar e ele vai falar, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Você tem outras pessoas que servem de modelo pra você montar aquilo ali. Então, você faz meio que um jogo, assim, sabe? E o cara vai achar diferente. Quando a pessoa vê que tem fotos legais, que tem, sabe? Às vezes, é legal você vir aqui no YouTube também. Ver aqueles vídeos de fotografia que ensinam como você tira foto. É bem legal também. Isso é super importante. Então, você vai lá, vai tirar umas fotos legais. O cara vai ver que você tá tirando foto legal. Que as suas fotos estão combinando. Ele vai ver que você tá só crescendo, gata. Que você só tá indo a um lugar legal. Que você tá crescendo. Que você tá mostrando, sabe? Autocuidado. Coisas de você mesmo. Ai, fui no cabeleireiro. Putz, Carol, fiz um cabelo lindo. Vai lá, tira foto, gata. Bem linda, maravilhosa e posta, entendeu? Às vezes, coisas simples. Ai, fui correr no parque ou na praia. E mostra que você... Então, tudo coisa que demonstra autocuidado. Que você tá se cuidando. Que você tá crescendo. Que você tá investindo em você mesma. Isso atrai as outras pessoas. E a última dica que você pode usar também. Busque pessoas que você curte. Sabe aquelas pessoas assim que você gosta assim do Instagram delas? A gente vai falar mais do Instagram aqui. Porque é uma rede social que a gente mais usa hoje em dia, né? Então, você vai ver as coisas dessa pessoa que você curte. Uma pessoa que tenha mais ou menos ali o número de seguidores. Que você ou um pouquinho a mais. Não aquelas pessoas com muitos seguidores. Que às vezes ela não tem tempo de comentar as suas coisas. Por quê? O que você vai fazer? Você vai jogar o quê? Reciprocidade. Que é um gatilho mental que a gente usa. Então, você vai lá. Olha as coisas dela. Principalmente, tipo, boy, tá gata? Já é um boy interessante. Você vai lá, escreve. Nossa, que legal isso e tal. Também concordo, tá, tá, tá. Por quê? Porque a pessoa vai ver. Puxa, ela tá sempre aqui. Comentando as minhas coisas. Eu também vou lá comentar as coisas dela. Não só homem, mas mulher também. Então, você faz essa troca com a pessoa. Tem muito disso na rede social. Muito da reciprocidade. Poxa, ela sempre vem aqui comentar os meus posts. Eu também vou lá comentar os dela. Então, é legal você fazer uma rede de reciprocidade. De pessoas que você gosta. Que você curte o conteúdo. Seja ele qual for. Dentro daquelas coisas que você curte mesmo de verdade. E você sempre comenta. Que a pessoa vai vir e comentar as suas fotos também. Gata, isso você vai dar uma movimentada ali no teu Instagram. Você vai dar uma movimentada em tudo. A outra pessoa que tá de longe. O cara que tá de longe, ele tá olhando tudo. Você que pensa que ele não olha as suas coisas. Ele olha assim. Então, ele tá vendo que você tá mudando. Que você tá se cuidando. Que você tá postando. Todo o seu crescimento. Toda a sua superação. Só coisa boa. Só coisa boa, gata. Sabe? Coisa de empoderamento. Que você tá bem. Que você tá buscando o seu melhor cada vez mais. Que tá com as pessoas legais. Pessoas novas. Você, ao mesmo tempo, vai lá. Comenta em outras redes sociais de outras pessoas. Mais ou menos ali parecidas com você. No número de seguidores. Que essa pessoa vem comentar também. Você faz uma troca ali. Sabe? Uma reciprocidade. Isso é legal. E outra coisa. Você vai buscar redes sociais de mulheres bem sucedidas. Que você olha aquilo e fala. Puxa, que legal, né? Que legal essas fotos aqui dela. Vou buscar umas fotos legais pra eu montar minha rede social também. Gata, faz isso. Faz isso. Por quê? Porque a rede social hoje mostra o quê? Quem você é. Tá? Quem você é, entre aspas. Ou melhor. Mostra quem você gostaria de ser. Nas redes sociais hoje você pode montar a pessoa que você quiser. O personagem que você quiser. Ele vai acreditar que é você. Ele vai acreditar que essa pessoa que ele conheceu um dia está se tornando essa outra pessoa. Agora, o mais importante de tudo. Não faça isso só pra chamar a atenção dele. Não faça isso só pra ele vir porque ele vai ver. Porque ele vai perceber o que ele está perdendo. E ele vai querer participar dessa vida que você está tendo. Essa é a chave do negócio. Ele vai ver tudo aquilo e ele vai falar. Eu quero participar dessa vida. Eu quero também ter essa vida. As pessoas gostam de pessoas bem-sucedidas. Tá? A grande maioria das pessoas gostam de pessoas bem-sucedidas. Então elas se espelham nessas pessoas. Ele vai se espelhar em você e vai ver que você é uma pessoa que tem valor. Que você é uma pessoa admirável. E ele vai vir atrás. Porque ele não quer perder essa boca. Entendeu? Então faça isso não só pra que ele venha atrás de você. Mas por você, gata. Por você mesma. Pra aquilo te dar, sabe? Energia, vontade, motivação. De você realmente ir atrás das coisas. Lutar pelas coisas. Lutar pelo teu melhor. Pra você crescer cada vez mais. Isso vai te ajudar de um montão. Então anota tudo isso daí. E bora lá mudar essa rede social. Que eu quero saber de tudo. Tá? Depois você me conta lá no Instagram. Que eu quero ver também. Gostou do vídeo? Foi importante? Então se inscreva aqui embaixo. Dá um like aqui. Compartilhe com as amigas que estão precisando desse up aí. Bora, gata. Bora que já começou o ano. Vamos virar essa chave. Agora aqui com a titia Carol. Beijo grande. Não se esqueça que você merece o melhor. Beijo grande, gata. Até mais. Tchau. 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 Tchau.